Simpatia para ganhar dinheiro. Olha, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, inscreva-se agora. Dá um joinha, clique no sininho para receber atualizações do nosso canal. Todo dia tem coisa nova no canal do Magic. E divida com seus companheiros, com seus amigos, esse nosso trabalho, compartilhando com eles. Vai nos ajudar muito. Bem, eu trouxe hoje uma simpatia, que é mais que uma simpatia. Ela já entra no campo da magia. As simpatias, em geral, elas trabalham com o nosso poder de sugestão e por gatilhos que criam em nossa mente para que a gente atinja os objetivos. Não é o sapo dentro do saco vermelho que vai fazer. É a nossa cabeça ligada ao fato do saco e do sapo. Esse aqui, ele entra já na área da magia, porque ele mexe com outras áreas. E é muito simples. Você vai precisar de uma vela preta. Vai precisar de um pouquinho de feijão. Um pouquinho de arroz cru. O feijão também é cru, hein? E milho. Aí você vai perguntar, milho de pipoca serve? Serve. Agora, se só tem milho em lata, não serve. Isso seca o grão, que é importante. Qualquer um deles pode ser substituído por outro grão. É importante que três grãos estejam presentes. E mais um ingrediente, que é sal grosso. E vai dispor da seguinte maneira. Coloca a vela, distribui os grãos nos quatro lados. Como está aqui, olha. O Rogério vai fazer o favor de colocar isso melhor para você ver. Esse seria... Aqui é um pratinho que fica na sua frente. Bem diante desse... Aqui no meio está a vela preta e os grãos espalhados. Da seguinte forma. Aqui é o sal grosso. Desse lado seria o feijão. Desse outro lado seria o arroz. E aqui embaixo, o milho. Junto conosco, no planeta Terra, existem outros seres que também estão evoluindo. É em quatro elementos. O ar, o fogo, a terra e a água. No ar, é aqueles que a gente escuta desde pequeno. As fadas, os silfos. Na água, as ondinas, as sereias. Na terra, você tem os gnomos, os duendes. E no fogo, você tem as salamandras, os chamínios e outros seres. E é com eles que vamos trabalhar. Começamos acendendo a vela. Depois que você dispôs os grãos em torno da vela, você vai fazer o seguinte. Na frente, onde está o milho, lá embaixo, você vai bater palmas. Quatro vezes. E é para bater, não é aquela batidinha hipócrita. Ah, que beleza, não é? Bate não, por quê? É para acordar os carinhas que estão ali. Vai ter que acordar. Ah, os duendes que estão mais perto, que é o sal. Os duendes e os gnomos. E bate. Quatro. É o número da materialização. Nesse momento, muito respeito. Porque você está tendo convidados no seu espaço. Aí você diz. Duendes e gnomos, tragam para mim o dinheiro que eu quero. Aí você pega uma pedrinha do sal grosso e coloca no pires que está diante de você. E bate palma uma vez. Está feito. Com isso, eu pus em ação os gnomos. Uma batida, abertura de caminhos. Segui em frente. Vamos lá. Depois, você vai voltar sua atenção para o lado direito. Onde tem, no meu caso aqui, feijão. E onde estão as onguinas e as sereias. E vai fazer a mesma coisa. Quatro vezes. Ondinas e sereias. Tragam para mim o dinheiro que eu quero. Pega um feijão. Coloca dentro do pratinho. Está feito. Vai agora para o arroz. E ali estão as salamandras. Os caminhos. E aí você vai bater de novo. Palma assim. E chamando as salamandras, os caminhos, para que venham. E aí você diz, salamandras e caminhos, tragam para mim o dinheiro que eu quero. Um grãozinho de arroz. Põe no pirizinho. Põe no pirizinho. E aí você vai para frente. Onde está o milho. E onde estão as fadas. Os silfos. Que representam o elemento árvore. E mesma coisa. Quatro. Silfos. Fadas. Encantado. Tragam para mim o dinheiro que eu quero. Pega um grão de milho. Coloca no pratinho. Está feito. essas palmas ao despertar essa palma final, ela tem que nascer de dentro do seu coração sabe querendo, eu quero esse dinheiro traz pra mim aí você tem 4 grãos 3 grãos de um e um bloquinho de sal grosso e você põe isso num saquinho qualquer saquinho preferência, o saquinho verde mas, se não branco de pano, acho melhor de pano, só de papel, ele estraga fica velho, é melhor pra você carregar com você fecha ele, ele é pequenininho vai ocupar muito espaço e ele anda com você atraindo para você, o dinheiro que você precisa quer receber a vela, você deixa queimar até o fim, antes de tirar os grãos de dentro do pratinho você pode sair mas deixa a vela arder até o fim não precisa velar a vela fica de olho, olha a vela tá caindo tá acabando não, não precisa ela vai sozinha e se acaba quando você tiver já o saquinho que é tudo em ordem aí você pode se descartar desse material a cera da vela lixo esmine e tal é tão pouquinho joga na natureza os passarinhos os formigas alguém vai carregar aquilo então devolve a natureza terra o que é da terra de boa não tem nenhum problema a sobra eu acho que veja, é uma simpatia que já dá um pouco mais de trabalho e você pode repeti-la algumas vezes ah, vou ficar com um monte de saquinho não nas repetições você já começa com o teu saquinho pronto dentro do pires aí você faz o mesmo trabalho chama e não precisa puxar o grão ele já tá lá e aí você bate de novo quatro vezes e fala silvus fadas traga o dinheiro que eu quero só não precisa puxar porque como eu disse já tá lá dentro do saquinho e devolve pra natureza de boa ficou cumprido mas acho que vai trazer bastante grana pra você espero que você tenha gostado dessa simpatia divulgue com seus amigos sabe aquele cara que tá precisado não acredita muito esse cara vai ver não tem nada de bruxaria é tudo cabeça o universo é aquilo que você pensa e nesse momento a gente precisa de umas muletas e isso aqui é uma excelente muleta o dinheiro vem pra gente nos vemos na nossa próxima simpatia até lá então e aí e aí Legenda Adriana Zanotto